Olha como que essa mina tá mano, não deixa ela dirigir não Vai com calma gata Ela vai pro baile funk, toda linda e produzida Vestida de armani, junto com as amigas E ela vai pro baile funk, toda linda e produzida Vestida de armani, junto com as amigas Gosta de tequila, adora catuaba Fica toda soltinha quando tá embriagada Gosta de tequila, adora catuaba RD solta o ponto que a danada se acaba Agora é a hora dela sensualizar Tá doidona, tá chapada Rebolando com as amigas, sensualiza pros quebrada Tá doidona, tá chapada Requebrando e dançando, vai menina se acaba Tá doidona, tá chapada Cada copo que ela vira, ela vira em brasa Tá doidona, tá chapada Se não ir embora comigo, vai voltar de Uber pra casa Tá doidona, tá chapada Rebolando com as amigas, sensualiza pros quebrada Tá doidona, tá chapada Requebrando e dançando, vai menina se acaba Vai menina se acaba, acaba que tu é mais braba Geral tá em cima, tua amiga tá apaixonada Minha cabeça pira, onde vê dançar de costa E aí, RD, tem que ser como ela gosta Gosta de tequila, adora catuaba Fica toda soltinha quando tá embriagada Gosta de tequila, adora catuaba RD, solta o ponto, que a danada se acaba Agora é a hora dela sensualizar Tá doidona, tá chapada Rebolando com as amigas, sensualiza pros quebrada Tá doidona, tá chapada Requebrando e dançando, vai menina se acaba Tá doidona, tá chapada Cada copo que ela vira, ela vira em brasa Tá doidona, tá chapada Se não ir embora comigo, vai voltar de Uber pra casa Tá doidona, tá chapada Rebolando com as amigas, sensualiza pros quebrada Tá doidona, tá chapada Requebrando e dançando, vai menina se acaba Ih, chapou, hein? Requebrando e dançando, vai menina se acaba Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.